Oi gente, bom dia! Começando mais um vlog, mais um videozinho pra perder barriga E outra coisa que eu queria falar pra vocês, que vocês estavam falando Você é forte, seu abdômen não dói, meu abdômen dói também, gente, fica dolorido Então assim, se tiver dolorido, se você não estiver aguentando fazer, faça menos sério Tudo bem que é de 100, né? Mas eu já sou acostumada, então assim, eu já tô forte e ainda aguento Tem hora que também, né, dá vontade de não fazer tudo, mas eu sempre esforço e faço Depois eu vejo o resultado Eu não vou mostrar pra vocês o café da manhã, porque eu já tomei e esqueci de mostrar, enfim Mas é o de sempre, proteína, whey protein com uma banana e café preto Água, suplementação e só isso Agora, e agora eu vou mostrar pra vocês basicamente o almoço, tá? Não vai ter muita coisa nesse vídeo, mas eu vou fazer um fígado porque eu tô com problema de alimia Então eu tenho que comer carne e tudo mais, então eu vou comer um fígado E aí eu vou mostrar pra vocês aí junto o que eu vou fazer Olha que delícia de almoço, gente O fígado, um cebola, tomatezinho e milho verde Bom, pessoal, agora eu tô indo pra academia Bora ver como é que vai ser o treino, se vai tá cheio Mas eu já filmei pra vocês, que coisa eu filme de novo, tá bom? Se der, hoje tem um quadricipse 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 Bom, gente, então, depois do treino da academia, eu fiz também o treino de abdômen. Pelo menos eu fico livre. E agora eu vou me preparar, porque a gente vai fazer um passeio lá na Volkswagen, Audi. Porque é Volkswagen e Audi. E a gente tá querendo ver um carro já pra comprar. Porque pra comprar o carro, você tem que ordenar antes. Se você quer um carro novo, a gente quer um carro novo. A gente quer fazer o modelo do jeito que a gente quer. Então, colocar a roda esportiva, o carro sim e tal, a cor e tudo mais. Então, tem que ordenar antes. E o vendedor falou que demora de seis a oito meses pra chegar. Então, a gente vai ver hoje o que vamos querer. Eu estou pensando o Audi A1 ou A3. Ou, se não, tem a Taygo, que é uma nova máquina da Volkswagen. Ou também tem a T-Roc, que é sempre da Volkswagen. Então, uma dessas máquinas, desses carros aí a gente tá vendo. A gente vai ver, depois a gente vai voltar pra casa, vai pensar direitinho, ver direitinho algumas reviews, pra depois, final do mês, a gente volta lá e ordinar o carro. Tá bom? Vai chegar mais ou menos aí em março. Então, é isso. E simbora. Bom, povo. Agora a gente veio aqui na Volkswagen. Dá uma olhada nos carros. A gente tem uma ideia de que a gente vai querer. Claro que não hoje, né? Olha a T-Roc. Olha que linda. Olha, gente. Essa é a T-Roc. A partir de 35 mil euros. Essa é a Mi Piat Tanto. Gostei Tanto. Só que essa aqui é Decapotabile. Nossa, que chique. Amor. Muito linda. Nada a ver. Essa daqui é a Apollo, ó, gente. Muito bonita também. Essa aqui é a partir de 19 mil. Só que no fim sai mais, né? Porque tem que colocar as coisas que não tem. Essa também é muito linda, ó, gente. Taygo. Muito linda. Essa que a gente quer. A Audi, a Uno. Olha. Só que essa daqui é a nova, Aure. Nossa, já tem. Não mudou nada. E a Sport? Não, mudou bastante. Ela é muito linda. A Aure gostava mais da mais velha. Olha. A Aure, a frente é lindíssima. Vem ver. Nossa, a frente é muito linda. Olha a Sport. Olha, gente. Essa aqui é a A3. Só que essa daqui, ela não é de 2023. A A1 é de 2023. Modelo. O bom dessa é que ela é grande. Só que é muito baixo. Nós estamos vendo se vão querer um carro esportivo de novo ou se quer um carro mais alto. Estamos na dúvida. Essa daqui é a A1. Olha dentro como é. Dentro da A1. Tudo amarelo. Tem um display grandão. É muito bonita. Só que eu não achei ela tão grande assim, não. Não sei. Essa daqui a gente já queria comprar já. Dois anos atrás. Só que o modelo mais antigo. Só que daí a gente mudou de casa e a prioridade foi outra. Viemos aqui, gente, no bar de uma amiga. Ela reformou tudo. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Bom, gente. Então, voltei lá da concessionária. Já vesti meu pijama. E agora a gente vai fazer uma jantinha. Vou fazer uma sopa. Porque eu amo comer sopa. E esse dia está friozinho. Então, eu vou aproveitar para comer as últimas sopas. Porque depois vai ficar calor. E eu não vou conseguir comer nenhuma sopa. Queria falar para vocês. A gente ainda está em dúvida dos carros. Eu mostrei para vocês aí alguns. Porque aquela Audi, a Uno que tinha lá. Não é aquela que a gente gosta. Ela é a normal, gente. Que é a Sportback. Ou a City Cover. Acho que chama assim. Não sei. E então, vamos ver direitinho. E a gente também vai dar uma olhada em outras marcas também de carro. Que a gente está pensando. E vamos valutar certinho. Ver tudo mais. Mas eu acho que vai ser lá mesmo que a gente vai pegar. Lá nessa loja. Que tem um vendedor também. Amigo da gente que a gente conhece. Então, é isso. Vamos comer. E depois a gente se vê no próximo vídeo. Hoje o jantar vai ser uma bela de uma sopa de legumes. Um pouquinho de queijo por cima.